Música Fala galera, beleza? Bom dia! Bom dia, são 7 horas e 50 minutos Acordei e era 7 horas da manhã 7 horas e 50, 23 graus a temperatura E hoje é dia 13 13 de novembro de 2022 Acabei de sair do posto 3D aqui de Anta Distrito de Sapucaia Vamos passar aqui pelo Distrito de Anta Já estou gravando agora o vídeo para já iniciar o dia Não dei um quilômetro ali saindo do posto E já comecei a gravar Nem um quilômetro não deu Hoje a gente vai só Só até próximo de São Paulo ali, né? Eu não vou chegar em São Paulo De madrugada lá, né? O rapaz já me passou a localização lá Onde eu tenho que ir Ele vai se encontrar comigo lá E como ele já tem as manhas lá, né? Para entrar com carreta, com bitrem lá Ele já sabe o caminho que tem que fazer Então a gente marcou de se encontrar Às 3 horas da manhã ali Na madrugada de segunda-feira aí E a Anta está ali, né? Ele disse que vai descarregar as duas carretas amanhã Tomara Descarregar as duas carretas amanhã Dependendo do horário que ele me liberar ali Eu vou dormir em casa Dependendo do horário Muito provavelmente Ele vai chegar na terça-feira em casa só, mas Dependendo do horário que ele me liberar ali Suleirão, suleirão, suleirão Para Quinta Cutiriba Essa região da BR-393 É muito bonita, né? Virião serrana Eu achei que eu ia ser o Um dos últimos a sair ali do posto Que nada Ficou de caminhão no pátio do posto ali Eu acho que é mais ou menos a mesma Mais ou menos o mesmo esquema aí, né? As pessoas vão descarregar no Rio de Janeiro Ou em cidades próximas ali Daí para não chegar no lugar e não ter onde ficar Já ficam ali, né? Vão procurando os postos mais Mais próximos, assim Ou Os postos já que eles sabem Mais ou menos a distância O tempo que leva até o Até o cliente ali Eu fiquei aqui para Para não Senão eu ia ficar com muito Muito pouquinho, né? Para rodar hoje Eu ia ter que ficar quase o dia inteiro parado, né? Então balanceamos aí, né? Agora E a gente vai bem de boa aí Chegamos Vamos terminar de passar o estado Olha o Rio Paraíba do Sul aí do lado Tipo uma represa Aqui tem uma usina Usina de Anta, se não me engano Usina hidrelétrica de Anta E aí para não ficar o dia inteiro parado, né? Passa o estado do Rio hoje Vamos até um Vamos Parar lá na Presidente Dutra Lá em algum posto lá Que a gente achar que Que tem espaço para a gente Que ali é ruim de posto, viu? Rodovia Dutra Principalmente no sentido São Paulo É ruim de posto Tem posto de combustível Mas os postos são todos Todos pequenos ali E aí E aí Vamos lá. 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 Corrego da grama. Durante um bom tempo a 393 vai... Vai pela beira do rio. Vamos lá. O que eu falei é porque tem usina hidroelétrica aí pra dentro aí, aí fica represada a água, né? Vamos lá. 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 Esse horário. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E essa viagem chegando em Curitiba vamos ter que dar um jeito de mandar dar um banho no azulão, coitado tá. Já não tá azulão, tá cascão. E aí, tá indo pescar aí, aí sim, viu? Você está indo ou está voltando, né? Tchau. Bem posta, ponte sobre o rio bem posta. Tchau. Três rios a 12 quilômetros, vassoura 76, volta redonda 124. Está pertinho, né? Aqui daqui a pouquinho a gente já sai na 040 ali. Saímos na VE 040. Andamos um pouquinho, bem pouquinho a gente anda nela. E daí depois a gente já pega a 393 de novo. Tchau. 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 com duas, três, quatro pessoas se fosse com 100% dos que assistem daí eu ia dizer que o problema é no microfone aqui ou no meu aparelho mas não é a primeira vez que acontece então quando acontecer isso ficar sem som, você sai do vídeo e depois volta no vídeo e aí vai muito, muito, provavelmente o som vai vai sair eu entrei nesse assunto agora porque muitas vezes a gente está viajando, dirigindo fazendo vídeo às vezes e daí eu dou aquela pausa dou aquela pausa fico ali só olhando a paisagem, dirigindo prestando atenção na estrada e fico em silêncio aí eu lembrei que a galera às vezes fala que o vídeo está sem som pode acontecer claro que pode mas sempre que acontece isso é só sair só sair do vídeo e voltar e se o som não voltar realmente e todo mundo falar daí eu sei daí que o problema é mas eu escuto antes de subir o vídeo eu sempre dou uma uma passada pelo vídeo ali sempre dou uma olhada ali pra ver como é que ficou o som pra ver pra ver como ficou o som como é que ficou a imagem ali se não eu nem posso igual aquele um lá que eu coloquei coloquei música o som tinha ficado muito baixo acho que o microfone não havia conectado direito ali aí eu como eu tinha ficado muito baixo o som vocês não iam conseguir nem entender o que eu estava falando ali eu optei pra não perder a gravação eu já tinha gravado mesmo vou colocar uma musiquinha aqui que de vez em quando o pessoal gosta de uma música aí pessoal não tem problema eu posso colocar música no vídeo tranquilo a única coisa que acontece é que eu não posso eu mesmo eu né eu não posso monetizar o vídeo ou seja os vídeos normais que eu faço eu mesmo vou lá na opção lá no aplicativo do YouTube Studio né depois que o vídeo sobe eu vou em edição e coloco ali monetização né receita gerar receita aí eu faço manualmente e quando eu coloco algum vídeo com música essas coisas assim que eu sei que gera direito autoral aí eu já nem monetizo eu não monetizo ele fica fica pro detentor dos direitos autorais fica a critério deles monetizar ou não o vídeo daí se tiver monetização não é pra mim que vem isso aí vai pro detentor dos direitos autorais isso é um esquema lá do YouTube com com os direitos autorais lá né então pra mim não vem nada eu só eu só faço uso da música no caso nas imagens que eu faço e fica a critério do detentor de direitos autorais se ele vai querer monetizar ou não eu poderia entrar numa disputa mas eu sei que eu iria perder né porque o que é certo é certo não tem direito né mas só que é permitido você colocar a música assim você só não vai só não vai gerar receita pra você quando você coloca uma música que tenha direito autoral tem muita música que é liberada né tem música que é liberada quando você coloca uma música que tem direito autoral o YouTube né o YouTube através do dessa uma empresa que tem lá que faz verificação de direitos autorais nos conteúdos eles entram em contato com o YouTube e o YouTube manda uma notificação não é um strike tanto que vem bem especificado ali isso não é um strike você não precisa fazer nada fala assim né você não precisa fazer nada pode deixar o teu vídeo normal ali e minha pergunta se eu vou querer entrar se eu vou querer contestar o se eu vou querer contestar ali a a petição de direitos autorais sobre o conteúdo né é lógico que não não vou querer mas eles falam que eu não preciso ter ação nenhuma mas a não ser que eu queira por conta própria excluir mas aí eu não excluo porque até hoje nunca deu problema só vem esse aviso que tem direito autoral e que eu não posso monetizar só isso acho que ficou bem explicado dessa vez vamos sair aqui a direita aqui no sentido 3 rios vamos pegar 040 aqui agora um pouquinho passando direto aqui continuando em frente passando por cima da ponte e vai para o Rio de Janeiro aqui a gente sai sentido sentido 3 rios aqui volta redonda essa aqui é a rodovia Austin Luisa BR 040 liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte passando por Juiz de Fora e outras cidades um abraço para a galera de Juiz de Fora pessoal aqui de 3 rios Sapucaia ali lugares que a gente passou pessoal de Petrópolis Teresópolis toda a região e da capital Carioca um grande abraço a gente vai passar por Barra do Piraíba Soras Paraíba do Sul tem ela em Paraíba que é lá em Minas e tem Paraíba do Sul que é aqui no Rio de Janeiro a carreta passa coladinha no meio do fio lá mas passa a carretinha de trás e aí e aí E aqui a gente já está de novo na BR-393, né? Passando aqui por três rios, aqui não é a cidade, né? Pertence a três rios aqui, mas a cidade é bem lá pra frente lá. A cidade tem uns prédios bem bacanas ali, onde a gente olha da beira da BR ali e consegue enxergar ali, tipo o centro de três rios ali. A gente passa por Barra do Piraí, né? Já tem um amigo que talvez vá me encontrar lá em Barra do Piraí, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem a entrada, né? Vai pra dentro, né? Pra três rios, sai pra dentro de três rios aí e lá, lá na frente lá também tem do outro lado lá. Lá próximo da ponte lá, né? Sobre o rio Paraíba ali, também tem outra entrada lá. Lá é mais próximo do centro, né? De três rios aí. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Três rios não é só aquilo ali que a gente passou não, galera. Três rios é bem grandinho aí. Todo esse trecho que nós estamos passando ali, desde aquela ponta lá que eu falei da entrada lá atrás lá, até pra cá. Três rios tá na nossa direita aqui, na cidade. Onde tem o centro de Três Rios ali, né? Tem vários prédios, né? Prédios altos ali. Então, basicamente, Três Rios fica na nossa direita aqui. Olha aqui a entradinha aqui, ó. Três rios. Mostrando o centro. E lá também, lá no outro lado, lá também tem. Beleza! Olá! Já deu 31 minutos de vídeo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Esse é o primeiro vídeo do domingo aí, né? Tá iniciando os trabalhos aí. Mas vamos bem tranquilo, bem sossegado. Aqui temos tempo pra chegar em São Paulo. Só não dá pra balangar o base, né? Como diz, né? Mas vamos indo aí devagarote aí a gente chega lá. Fechou, galerinha? Então, fechou. Vamos ver se eu gravo pelo menos mais um, né? De novo, né? Sempre a média de um, dois vídeos por dia. Quando dá, a gente grava até três, né? Igual ontem, né? Vocês acharam que ia gravar só aqueles dois. Acabei gravando mais um. Só porque era sábado ali, daí eles assistem um vídeo, assistem outro. E daí tem muita gente que fica com aquele gostinho de poder ter mais um vídeo, né? Então daí eu optei por gravar aquele outro. Ficou um pouquinho curto, né? Não ficou um vídeo ali, não lembro de quantos minutos. Que é uns 15 minutos. Compensação, esse aqui já deu 30 e tararais. 30 e tararais minutos. Quase, quase 34 minutos. Vou gravar até a ponte ali, daí eu encerro daí. Pronto, tchau. Até a ponte. Imagina chegar no pico da ponte e parar o vídeo. Tchau, acabou, tudo de bom. E aí na frente agora a gente sai tudo para a esquerda. E tudo é bom. E aí Direto aí vai seguindo o juiz de fora, tá bom? Aqui saímos tudo para a esquerda. Para continuar na BR-393. E vamos seguir no baile aí. Segue o baile, segue o baile, segue o baile. Tudo de bom para vocês, galera. Valeu, ótimo domingo aí. Até daqui a pipoco aí. Valeu. Tchau.